Goiás Record está de volta com prioridade absoluta para a prisão do assassino do farmacêutico ex-policial civil ocorrido nesta semana. Ele acaba de ser preso pela polícia civil, está neste momento no IML fazendo o exame de corpo de delito que é um exame protocolar, um exame que toda pessoa presa depois de alguma violência tem que passar. Então ele está lá no IML, às vezes demora esse exame, mas a qualquer momento ele chega lá na delegacia. Eu não consigo. De investigações de homicídio, onde está o Fred Silveira, que aliás mudou de lugar agora, né Fred? Que informação você tem neste momento? Ele ficou ali de fundo para a entrada, né Fred? Posição estratégica. Exatamente. Aquela viatura que nós acompanhamos entrando aqui agora há pouco, essa mesma viatura que entrou, rapidamente já saiu, os agentes disseram que estavam indo buscá-lo no Instituto Médico Legal. Geralmente demora um pouco sim, mas nesse caso, como não tem ali muita coisa para ser feita, ele pode chegar sim a qualquer momento. As viaturas saíram daqui, essa viatura saiu daqui, justamente o agente disse para ir buscar o Felipe, que está aqui ao lado, no Instituto Médico Legal. Outra informação é que a equipe da perícia está nesse momento na casa, onde ele foi preso. Está sendo feito um trabalho lá nesse momento para buscar vestígio, para tentar localizar a arma, o carro também que ele estava usando, carro que nós citamos agora há pouco. Então o trabalho da polícia não para por aqui. Ele foi preso, está sendo encaminhado aqui para a DIH, para o complexo de delegacias no setor Cidade Jardim. Agora há pouco nós entramos em contato, o pessoal da família entrou em contato, disseram que não estavam nem acreditando que o Felipe foi preso, que ele foi tirado de circulação. A família disse que é um alívio nesse momento ouvir essa notícia, acompanhar essa notícia da prisão do Felipe. Então a qualquer momento ele pode chegar aqui sim na DIH. Pois não, Magno? É aqui você falou da família e nós temos agora...